Bom, antes de mais nada são descontos em produtos que fazem parte do dia a dia dele. Então são descontos em produtos, em serviços e se a pessoa entrar no site futebolmelhor.com.br vai observar que são produtos que fazem parte do dia a dia. Brama, Guaraná, Antártica, São Eomu, são todas uma cesta de produtos que já fazem parte do cotidiano na compra mensal da pessoa ou da família. Então o objetivo é fazer uma cesta de produtos tão significativa que vai poder superar o valor da mensalidade que é paga para o clube, como sócio. Em quanto tempo e quais as redes que já estão em negociação aqui em Joinville? Bom, a gente está andando com algumas redes nacionais que estão habilitadas, que é o Carrefour e o Extra. Desculpa, Carrefour e o Extra. A gente está em conversas com o Walmart para poder habilitar aqui na região sul do Brasil. Bom, o prazo para as redes entrarem aqui no sul está aproximadamente 40, 45 dias. A gente tomou a decisão de fazer esse lançamento do projeto aqui em Joinville, por já ter empresas habilitadas como o Netshoes, como o Bradesco, como, enfim, outras empresas já estão habilitadas. E a gente preferiu lançar agora e, à medida que as redes forem entrando, a gente vai habilitando as redes regionais. Ponto importante, é um projeto que não prevê somente para o sócio que more aqui na cidade de Joinville. Se a pessoa morar, por exemplo, em São Paulo, vai poder usar alguma rede de supermercado em São Paulo para usufruir o desconto. Ponto importante, é um projeto que 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 é